Ele foi contando a história dele, de quando ele saiu de casa com 14 anos, de que ele dormiu, sabe, em um banco de praça, que ele dormiu no corredor do hotel que pagava mais barato, que ele trabalhou não sei aonde, que ele trabalhou não sei aonde, até virar o empresário extraordinário que ele virou. Quando ele terminou de falar, eu falei, acabei de encontrar o meu vice que vai me fazer ganhar as eleições.